Olá, fãs de animes! Vou estar trazendo hoje três animes que eu recomendo que você assista. O primeiro deles é Death Note. Death Note, ou Traduzir no Caderno da Morte, é composto por 37 episódios e conta a história de Lati e Agami. Sigam os ensinamentos de Deus e recebam as bênçãos. Assim será. Ele é o melhor estudante do Japão. Em um certo dia, sua vida sofre uma mudança radical. Quando ele, entediado, encontra um estranho caderno sobrenatural chamado Death Note, caído no chão. Death Note, Caderno da Morte. Atrás do caderno, havia instruções sobre a sua utilização, onde dizia que se escrevesse o nome de uma pessoa e visualizasse mentalmente o rosto dela, ela morreria de um ataque cardíaco. No início, Lati desconfiava da autenticidade do caderno, mas depois de testá-lo em duas ocasiões, ele percebe que seu poder era realmente verdadeiro. O Death Note é real. Depois de cinco dias, ele é visitado pelo verdadeiro proprietário do Death Note, um Shinigami chamado Ryuk. Por que ficou tão surpreso? Eu sou o Shinigami Ryuk. Esse caderno era meu. A julgar pela sua risada, você já descobriu que o que tem na mão não é um caderno comum. Light, então, lhe disse que o seu objetivo era matar todos os criminosos, a fim de punir o mal e tornar-se o deus do novo mundo. Mais tarde, o número de mortes inexplicáveis dos criminosos chama a atenção do FBI. E seus planos começam a ser contrariados e começam a surgir pessoas querendo encontrar o responsável pelas mortes. O que você faria se tivesse em mãos um caderno que permitisse matar pessoas? Esse é o dilema inicial do protagonista Light Yagami. E eu? Eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Foi o que imaginei. Os humanos são tão interessantes. E o segundo dessa lista, eu vou com Hellsing. O enredo passa-se na Inglaterra em 1999, que ameaçada por criaturas sobrenaturais, é protegida pela Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, a organização Hellsing. A missão foi cumprida com sucesso. Liderada por ser íntegra Farbrook Hellsing, dentre seus subordinados estão a novatas Seras Victoria e o poderoso vampiro Alucard, que este por sua vez trabalha para a organização e encarregado de caçar e destruir vampiros e forças sobrenaturais espalhadas pela Inglaterra. Sai da frente humano, a não ser que queira se transformar num cú. A Alucard luta com uma ferocidade e crueldade inigualável. Você coloca essa batida de padre, será que não tem vergonha? E eu achando que trastes como você sentiam vergonha. Você vai morrer agora! Nesse cenário, um conflito entre os protestantes da Hellsing e os católicos da Sessão 13 do Vaticano adicionam-se o renascimento de um velho inimigo, o Grupo Milênio, responsável pela criação artificial de vampiros que propagam por todo o Reino Unido. Começa então uma grande batalha entre o bem e o mal. Pare! O que está fazendo? Nós dois somos vampiros! Você parece mais uma barata do que um vampiro. Se ficar vivo vai encher o mundo de sujeira. Não tenho medo! E pra fechar essa lista, a gente vai com Elfenlaid, uma história de terror que tem uma pitada de romance. Elfenlaid gira em torno das interações, ideias, emoções e discriminações entre humanos e dicórnios. Uma espécie mutante, parecida com os humanos na forma, mas distinguíveis por dois chifres na cabeça e pelos vetores. Braços transparentes controlados mentalmente que tem o poder de manipular e cortar objetos dentro do alcance. A série é focada na jovem dicórnios Lucy, que foi rejeitada pelos humanos e, consequentemente, alimenta uma vigança contra eles. A história se passa na cidade japonesa de Kamakura e começa com a fuga de Lucy, tentando fugir de um centro de pesquisas fortemente protegido por gente armada. Na tentativa de impedi-la, um snapper acaba acertando seu capacete e a derruba no mar. Depois, ela é encontrada por Couta e sua prima Yuka na praia da cidade. Sem roupas e sem memória alguma, com um comportamento de criança pequena, a única coisa que conseguia falar era Neil. Por ela só saber falar isso, eles acabam chamando-a de Neil mesmo. Depois, ela acaba indo morar com Couta, numa antiga pensão fechada que ele tinha alugado para morar enquanto estudava na universidade. Não é difícil. Olha, eu vou fazer um pouco. Enquanto isso, o pessoal que trabalha num laboratório está desesperado atrás de Lucy e enviam assassinos profissionais e outras de córnos atrás dela. Ao longo da história, Lucy vai recuperando a sua memória e descobre que ela foi responsável pela morte da irmã e o pai de Couta. Mas devido a seu trauma na época, acabou que também perdeu a memória e, com isso, ao tempo, ele foi começando a se lembrar. Ele resolve, então, perdoar Lucy e ajuda a moça a escapar dos vilões e resolve dar uma segunda chance para a mesma. Bom, e esse foi apenas um resumo desse grande anime que fez muito sucesso na época e que, até hoje, muita gente prefere assistir. E esses foram os top 3 animes que eu recomendo para você que curte animes de suspense e terror com uma pitada de romance. Nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo também outros animes que eu recomendo. E se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo ou deixe também o seu comentário. Sugestões e dúvidas, eu vou estar respondendo. Até já no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho